Isso mesmo, viu? A gente sai da campanha Outubro Rosa e dá espaço ao Novembro Azul e o Centro Especializado no Diagnóstico do Câncer oferece atendimento para homens a partir dos 50 anos. A gente vai conversar a partir de agora com Roseane Machado, ela que é diretora-geral do centro e vai explicar pra gente como essa campanha, como esse atendimento está acontecendo. Roseane, é necessário primeiro que esse homem passe por uma unidade básica de saúde, né? E aí se houver necessidade, vai ter atendimento aqui no SEDEC. Isso mesmo, esse momento é um momento único, né? Vivido pela gestão estadual, onde a partir de agora o governo do estado está oferecendo assistência voltada para a saúde do homem, né? O SEDEC era um serviço voltado especificamente para as mulheres, mas agora o homem vai ter o seu direito de também fazer a detecção precoce do câncer de próstata, que é o câncer mais incidente na população masculina. Então, durante todo o mês de novembro, nós vamos estar oferecendo consultas especializadas com urologista, ultrassonografia. Agora, é importante que o homem, ele passe pela atenção primária, no PSF, para fazer a sua consulta na atenção básica e na alteração diagnosticada lá, né? Ou na ultrassonografia, ou mesmo no PSA. Esse paciente, ele deve ser encaminhado para o serviço. Então, é isso. Atenção, né? O público masculino, cuidado com a saúde é importantíssimo. Então, homens, a partir dos 50 anos, o atendimento vai acontecer de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã, não é isso? É, exatamente. A partir das 7 da manhã, teremos atendimento de segunda a sexta-feira. Amanhã vai ser a abertura oficial do novembro azul, a partir das 9 horas da manhã. A gente está disparando no estado a detecção precoce do câncer de próstata. E aí, o centro é de fácil localização, né? Dá para encontrar facinho, fica na Avenida Epitácio Pessoa. Sim, nós estamos de casa nova, né? Recentemente, nós inauguramos o serviço, todo repaginado, muito agradável para que a gente possa acolher toda a população paraibana. E é bem no iniciozinho da Epitácio Pessoa, número 600. Ok, muito obrigada pelas informações. Então, aí, muito importante o momento de cuidar da saúde. Volto com você.